Ace, meu povo, que me ajudasse e me servisse com a eternidade Eu abria o chameiro do céu e me daria o trigo mais fino Ace, meu povo, que me adorasse e me adorasse assim a juventude Com o meu pulo da loja o sustentaria A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta mais dia Se eu olhar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor nessa terra A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta mais dia Se eu olhar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor nessa terra 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 Eu comerei o trigo mais fino Ace, meu povo, que me adorasse e me adorasse assim a juventude Eu comerei o melhor nessa terra Eu comerei o melhor nessa terra Eu comerei o melhor nessa terra Se eu olhar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor nessa terra Eu comerei o melhor nessa terra A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta mais dia Se eu olhar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor nessa terra 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 E a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta mais dia Se eu olhar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor nessa terra Eu comerei o melhor nessa terra Obrigado.